E isso foi por volta de 64, algum tempo naquela época. Esse é o irmão Tom Simpson, esse é o irmão Donovan Works. Lembra quando ele disse que ele veio até ele e ele tinha câncer na sua orelha? E o papai disse, o que tem na sua orelha, irmão Donovan? Ele disse, sabe o que é? Ele disse, sim, senhor. Ele disse, por que você não me disse antes? Eu não queria te incomodar. O papai disse, você está aqui para relaxar. Ele disse, não, para isso que eu estou aqui. O papai tocou e nunca orou por ele. No outro dia secou. Esse é o irmão Ed Mortens, irmão Robertson, papai, irmão Glenn, irmão McHugh, irmão Welch Evans, eu mesmo, irmão Borders, e esse é o irmão McAnally. Irmão McAnally, irmão McAnally, ele é um velho garimpeiro, muito amigo do meu pai. Eu penso, se eu não estiver enganado, irmão Mac foi o primeiro que levou o papai lá no Monte Porto do Sol. Ele foi o primeiro a levar o papai no Monte Porto do Sol. Foi maravilhoso, especialmente à noite, quando você estava ali no acampamento, quando ele ia visitar as diferentes barracas, e aí ele começava a contar as histórias, uma, outra, outra. Eu lembro uma noite, eu cheguei na sua barraca, eu estava na tenda com ele, eu nunca vou esquecer disso. Nós tentávamos que ele relaxava, contar histórias, histórias de pesca, alguma coisa, só para... Irmão Borders era bom nisso, então nós chegamos ali, o irmão Brana contou um testemunho, e eu cheguei perto da sua tenda e eu ouvi ele orando. Ele disse, papai, pai, perdoa-me. Eu nunca esqueço isso, pai, se eu brinquei muito, se eu ri muito, senhor, mesmo se eu comi demais, perdoa-me, porque eu quero ser um grande exemplo seu. Veja, era uma viagem de caça, e ele disse, pai, perdoa, se eu fiz isso, me perdoa. Ele, estávamos aqui uma época, não essa foto, mas em outra época, nesse mesmo tempo, e eu estava fazendo bife para todo mundo. Irmão Doug, tem mais, talvez, é, Rio Cox, e estava cozinhando os bifes para ele, e eu estava tão nervoso, tão nervoso, e eu disse, eu vou cozinhar. Papai, papai, eu disse, não estou sentindo bem. Papai tinha o seu chapéu preto, e ele não disse uma palavra, ele só tirou o seu chapéu por um segundo, e ele ficou ali de pé, enquanto eu estava cozinhando. E depois, ele estava sentado ali, tirando suas botas de caça, e ele disse, oh, vocês notaram Billy quando estava cozinhando? Muita pressão em cima dele, nas reuniões e tudo. E ele disse, ele tem que levar muita coisa, mas eu sabia que ele não ia poder comer conosco. E ele disse, eu simplesmente toquei o meu chapéu. Eu simplesmente toquei o meu chapéu e disse, pai, ajuda Billy, ajuda ele a desfrutar essa noite. Oh, você viu o tamanho daquele bife que ele comeu? E ele continuou a tirar suas botas, e o seu calcanhar estava provavelmente desse tamanho, e também preto como tudo. E ele disse, eu caí perto de uma cerca. Ele disse, em outubro, e isso era em janeiro, fevereiro. E ele disse, eu pensei que não ia ser muito, mas eu orei toda noite para Deus curar o meu calcanhar, e cada vez piorava mais. E ele fala, esse dom não é para mim, é para você. Ele disse, você viu, Billy, como foi instantâneo? E eu orei tanto por esse calcanhar, e piora mais cada dia. Esse, meus dois primos, ali em Nova Iorque, Lake Plass, em Nova Iorque. Lembro que o irmão Brana disse, eu atirei nesse urso, e ele disse, eu tinha que assustar os outros dois filhotes. E a minha arma gripou, e ela veio por mim, e a minha arma não atirava. E eu disse, Deus me ajuda. E eu joguei a arma no chão, era uma automática, e eu fui pela minha faca de caça, e eu matei-o com a faca. Lembra quando ele falou da sua vovó antiga? Essa é parte da família, não do lado da Brana, do Harvey, do lado do Harvey. Aqui em British Columbia, quando eu estava trazendo os cavalos através, esse é o irmão Saltwick, eu penso que esse é o papai. Você não está vendo eu? Provavelmente eu caí do cavalo, eu tirei essa foto, provavelmente. Estávamos carregando o cavalo através do rio. Esse é o Colorado, o irmão Banks, eu, o irmão Ronnie Evans, o irmão Brana, o irmão Welch Evans, o irmão Carl Wheeler e o irmão Man. Aqui foi quando o irmão Brana falou com a tempestade, foi nessa viagem. Esse é o ano que eu casei, casei em agosto de 56, e nós fomos para as reuniões em Saskatoon, e nós tivemos o culto lá e fomos pescar. E o irmão Saltwick tirou essa foto. Esse é o Green Lake, em Saskatchewan, no Lago Dory. Esse é eu, Brandon Jean Norman. Esse é o papai. Esse é o Leo Mercer. E esse é o irmão Fred Sotman. Isso aqui é em Indiana, em Dawson Falls. Oh, como gostava de pescar todo dia. Ele cavava um monte de minhocas e aí nós íamos. Eu sentava ali na parte de trás daquele velho conversível. Ficava três, quatro dias pescando. Oh, quanto eu amo isso. Esse é Jeff. Esse é alguns caçadores que caçavam com eles. Jeff. Ele chama eles de Jeff. O seu primeiro nome era Jeff. Ele era um bom amigo do papai. Isso é em Kremlin, no Colorado. Isso ali é na casa perto da igreja. em 1922, ali no quintal. Ele pegou aquele lobo e ele amansou ele. Levou mais ou menos um ano. Eles escreveram no Jornal da Noite. Ele amansou aquele lobo. Aquele lobo se tornou meu cachorro. O nome dele é Pau. E eu levava ele ao barbeiro. Ele caminhava pela rua. Deixava ele na frente da porta. E ninguém mexia comigo quando eu saía. Aquele cachorro não deixava ninguém. Ele era um lobo. Isso é provavelmente entrando nas reuniões, vindo num corredor, entrando no auditório. Eu não sei onde que é, mas assim... Nós entrávamos assim. Ele sempre era amigável com as pessoas. Sempre me impressionava. As pessoas diziam, oh, o irmão Branagh devia estar sobre a unção. Não, ele não tinha que estar. Mas era melhor quando as pessoas ficarem na frente ali, tomou toando a entrada. Eu vi assim mais cedo, assim ficar nos seus pés. Não adorar ele, mas eles sabiam que aquela presença... Eu vi ele passar pelos seus bebês, de um grupo para o outro, para deixar ele colocar as mãos sobre ele quando ele vinha para outra forma. Rupert Higabarn, ele foi diácono por anos e anos no tabernáculo. Ele era sobrinho do irmão Robertson. Oh, o irmão George Wright. Você ouviu o Mombrana falar que ele era diácono na igreja? Seu filho Shelby, e então sua garotinha que era aleijada, sua filha, a irmã Edith, e vivia ali com a irmã Wright. E papai me levava lá no verão e me deixava todo o verão. Ele ia para as reuniões, depois voltava e me pegava. E esse ali é do lado, de fora da casa dele. Você lembra daquele velho sino? Talvez não seja o mesmo, mas ele tinha pendurado ali no poste, e a irmã Wright vinha e puxava o sino e ouvia por todo o lado da região. E eu escutava aquele som e sabia o que era. E você lembra quando ele estava orando e o senhor disse para ele, vá a Mill Town, que é a irmã George Count. E ali foi onde aconteceu, ali nesse local. Ali havia uma árvore de cereja. E toda vez que eu ia lá, oh, irmão Wright, ele ia lá, ele pegava uma grande lençol e cobria, quando estava cheia de cereja. E ele cobria, senão ia comer tudo. E manter os passarinhos longe também da árvore. Esse é o papai em Beaumont, talvez em Beaumont ou Horst, em Texas. Isso em 1950. E eu comecei em 49. E em 51 eu parei e depois fui para a África com o papai. Esse era o carro de Horst. Ele sempre tinha um carro muito fino. Ele sempre teve carro muito afinado. E foi tirado para o jornal. O Carlson, na Alemanha. Irmão Kukabu. E esse irmão Aaron Baxter, irmão Baszler, papai e eu. Eu tinha em 19. Essa foto aqui foi tomada ali perto da irmã Bolzei, da igreja de irmão Bolzei em Chicago. O irmão Brana estava ali do lado do tabernáculo e ele ia orar para o irmão Bolzei. E eu simplesmente tinha acabado de dar cartão de oração. Isso aqui é na Flórida. Irmão Baszler e irmã Baszler, ali em Miami. E ali é o seu filho Bob e papai e mamãe. Isso foi em Novo México. Eu não sei onde foi isso. Ele fala disso quando ele e mamãe foram para a Lua de Mel, naquela direção. Eu não sei onde é isso. Aquela cabana foi simplesmente o local onde eles ficaram. Não tem esse significado. Ali, aqui é entregando o cartão de oração na África. Eu não sei qual das reuniões dos nativos que eram. E nas reuniões nós tínhamos que ter os nativos à tarde e os brancos à noite. Eles não podiam estar juntos. Nós não sabíamos porque o Senhor falou para ele ir para Durban. E lá eles tinham bastante cerca separando-os. Não podiam estar todos na mesma reunião. Os negros estavam à tarde e tinham o culto da noite. E ele não deixava entrar ele nos corredores. Tinha que ficar nos campos abertos. Esse é o irmão de Júris que estava me ajudando a entregar cartão de oração. Eu tinha 15 anos de idade. Você sabe, você fica pensando, você vê as pessoas sofrendo, você quer dar o cartão de oração. Eu tenho que ser honesto. Eu procurava os piores, cara. Eu queria ver Deus curá-los. Mas isso é o que nós fizemos para tentá-los manter em ordem. Quando eles viam uma pessoa ser curada, eles simplesmente iam como gado. Iam tudo o que iriam para a plataforma. Eles queriam ser curados também. Não tinha como parar. Naquele tempo, vocês não conseguiam fazer eles entenderem o que eles podiam fazer para receber. Eles estavam prontos. E o que ele fazia depois de um tempo, ele trazia um como um aleijado e o senhor curava um cego, um surdo. Então, ele dizia, o senhor pode fazer o mesmo por você. Eu não posso colocar a mão em vocês, vocês são muitos, mas vocês podem colocar a mão no outro. E ele fez uma oração, milhares foram curados instantaneamente, uma vez em Durban. Uma vez em Durban. Eles chamaram-os no hotel. E o irmão Brana saiu ali na sacada e eu estava ficando no mesmo quarto. E ele diz, sete caminhões com todas as macas e muletas e muitas pessoas vindo atrás dos sete caminhões cantando Somente Crer. E simplesmente entrou pelas ruas de Durban. Você sabe, quando eu fui lá, Deus, Deus me mandou e Deus me disse, eu te dou toda a África do Sul. Isso aí é em Jungfrau Yaw, ali nas montanhas, na Suíça. Esse é papai. E se você crer, esse é eu. E esse é o irmão Ernie Fandler. O irmão Brana fala dele em Minnesota, que o senhor curou eles de artrite, mas o governo não permitia. Esse é Ernie Fandler. Ele vem de Shawana, Wisconsin. Tio Doc e Donnie. Essa foi... Não foi muito tempo antes do papai nos deixar, porque o meu Chevrolet 63 está ali, exatamente ali. E aí